Hoje nós falaremos sobre padrões de candlestick. Esse é o tipo de gráfico mais usado tanto no Brasil quanto no mundo hoje. De pouco mais de 30 anos para cá, ele substituiu quase para todos os analistas, os novos analistas, o gráfico de barras. E ele hoje é o mais usado em todo o mundo. Ele também é um gráfico muito simples, você consegue enxergar nele preço de abertura, fechamento, preço máximo e preço mínimo, assim como no gráfico de barras. Você tem aqui o que a gente chama de corpo real, onde você tem marcado o preço de abertura e de fechamento, uma sombra superior que marca a máxima dessa sombra, o preço máximo, e uma sombra inferior a onde a gente tem marcado aqui na mínima o preço mínimo alcançado na duração desse candle. Além disso, se o candle é vazado, o fechamento acontece em um nível mais alto do que a abertura. Nesse caso, a gente tem um candle vazado. E quando esse candle é preenchido, o fechamento acontece em um nível mais baixo do que a abertura. Vamos dar alguns exemplos aqui. Esse aqui é um candle positivo. Então, aqui a gente tem um corpo real e como o candle é vazado, a abertura acontece na mínima do corpo real e o fechamento na máxima do corpo real. A sombra superior marca o preço máximo alcançado e a sombra inferior o preço mínimo alcançado na duração desse candle. Que mais uma vez, pode ser um candle de uma semana ou de um dia, ou pode ser um candle que tenha 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos de duração. Então, tempo gráfico, gerenciamento de tempo gráfico é uma coisa difícil de se aprender. Então, tem um vídeo aí de mais de uma hora que explica sobre isso. Fica o convite, está aí o link para vocês, para que vocês possam assistir esse vídeo e tirar um pouco dessa confusão que a gente faz aí com gerenciamento de tempo gráfico. Quer dizer, para cada tipo de operação tem uma série de tempos gráficos diferentes que a gente vai olhar. Ok? Bom, esse é, portanto, um candle positivo, portanto vazado. O candle negativo é um candle preenchido, como a gente tem aqui. Então, o corpo real aqui é preenchido. Geralmente em preto, mas muita gente, algumas pessoas usam também preenchido em vermelho para mostrar que é um candle negativo e, portanto, usam a cor vermelha para simbolizar isso. Quando você tem um candle como esse, aqui a abertura acontece, ou seja, na máxima do corpo real e o fechamento na mínima do corpo real. E aí, a sombra superior marca o preço máximo alcançado e a sombra inferior o preço mínimo alcançado na duração de um candle. Mais uma vez, é muito difícil, mais fácil com candle, mas mesmo assim, nem sempre você consegue, observando um único candle, identificar um ponto de operação ou mesmo a tendência em andamento. Você precisa de um conjunto de candles para conseguir falar, olha, isso aqui está em tendência de alta ou de baixa e eu quero comprar ou vender. Neste caso, olhando esse gráfico de 15 minutos, a gente percebe que ao longo do tempo o preço sobe, ou seja, eu quero operar, neste caso, na compra, porque percebo claramente, olhando esse conjunto de candles, que o preço sobe. Da mesma forma que olhando esse gráfico de Braskem nos 15 minutos, eu percebo claramente que o preço cai com o passar do tempo. Então, eu prefiro pensar em venda, pois a tendência em andamento aqui é de baixa. Vamos lá para olhar para o gráfico real. Esse é o gráfico de Petrobras, um gráfico diário de Petrobras. A gente consegue facilmente identificar qual é a tendência em andamento, ou seja, eu consigo olhar e falar, olha, Petrobras está caindo. A gente percebe isso claramente com o passar do tempo, a Petrobras cai. Então, se você for tentar fazer uma operação em Petrobras, provavelmente será de venda para quê? Para obedecer a tendência em andamento. Vamos lá para um gráfico de Embraer. Um gráfico semanal. A gente percebe aqui, diferente de Petrobras, que Embraer tem uma tendência de alta. Então, se a gente for separar Embraer para uma operação, a gente vai pensar em uma operação de compra. Bom, a escolha pelo gráfico de Candlestick, que é o gráfico que eu uso em detrimento, por exemplo, ao gráfico de barras, vem pela possibilidade que o padrão de Candlestick, na verdade, alguns padrões de Candlestick, que nos dá de enxergar reversão de tendência, ou até mesmo a correção da tendência em andamento. Eu quero mostrar nesse gráfico mesmo, Embraer, um desses padrões. Aqui a gente tem, no fundo, o que a gente chama de martelo. É muito comum que o preço mude de direção a partir do aparecimento de um candle como esse aqui que a gente está marcando. E estudar esses padrões dá para a gente uma maior mobilidade, para, primeiro, sair de operações que estão dando certo, com muito mais rapidez observando esses padrões, e até mesmo, em algumas situações, apostar em reversão de tendência, tentando comprar o mais perto do fundo. A parte 2 desse curso básico vai começar exatamente falando sobre padrões de Candlestick. Então, fica o convite para quem gostou da primeira parte, assista também a parte 2, aonde falaremos sobre, além de outras coisas, sobre padrões de Candlestick. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.